O Trem do Corcovado completa hoje 140 anos. Inaugurado no século XIX, é o roteiro que é considerado um verdadeiro passeio turístico por trilhos, o mais antigo do Brasil. E é ele que leva turistas e cariocas até o Cristo Redentor. Considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, Cristo Redentor fica a 700 metros de altura, no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Você pode chegar aqui de carro ou até mesmo de helicóptero. Mas todo ano, 3 milhões de pessoas preferem fazer o passeio à moda antiga, de trem. Só assim você pode cruzar a Floresta da Tijuca, a maior em uma área urbana no planeta, em um percurso de quase 4 quilômetros. Com o Cristo tatuado no braço, o colombiano Juan está embarcando pela quarta vez. É incrível dizer. É, sim, creio, né? Entre o vai e vem, lá se vão 140 anos de inúmeras viagens. Uma surpresa para Carla, que veio de Curitiba. Que máximo, estou muito feliz. A comemoração teve direito a bolo, brinde e missa. O trem foi inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II, quando a estátua do Cristo Redentor ainda nem existia. Inicialmente, o transporte era feito por tração a vapor. Em 1910, se tornou a primeira ferrovia elétrica do país. E as inovações tecnológicas não pararam por aí. Estamos aqui na quarta geração dos trens, essa que está funcionando agora, que é o que tem de mais moderno da engenharia ferroviária mundial. A comemoração trouxe novidades para os visitantes. Agora, além do passeio em trens de última geração, os turistas podem conhecer o primeiro vagão, feito em madeira e que foi restaurado e em breve vai virar um café. Aqui na frente, dá até para tirar foto no banco do maquinista. Sob o chão, os trilhos utilizados na inauguração da ferrovia. Uma experiência que reserva ainda outros registros históricos. Você sabia que várias personalidades já andaram no trenzinho? Entre elas, está o Papa João Paulo II. O destino da viagem foi o mesmo de várias outras celebridades internacionais, como a princesa Diana e, mais recentemente, artistas como Katy Perry, Shawn Mendes e Mariah Carey, que tiraram fotos aos pés do Cristo. No sábado, Cristo é que fará aniversário, 93 anos. Uma combinação que reúne religiosidade, respeito à natureza e um visual de tirar o fôlego. Parabéns, trem do Porto Vale, são 140 anos.